Essas meninas de agora Que não respeitam os pais E nem querem chorar Hoje vou-vos contar De uma menina Que se deixou levar Sim, pela vida Com doze anos Ela já anda por aí E saber de escola Muito menos educação Não respeito os pais Nem a sociedade O que ela quer É viver em liberdade Esta vida ou ex não ajuda Não se mudam com esta vida Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Não se mudam com a moda Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Esta vida que levas não vai te ajudar É nada menina Por favor, pare e pense O que será do amanhã O tempo Não perdoa ninguém Minha irmã Quando acordar E será tarde demais Com cedos não querias Na escola tu fugias Papai que te dava amizade Já se foi Com cedos não querias Na escola tu fugias Papai que te dava amizade Já se foi E hoje choras Tanto lamentas Esse é o fruto que você mesmo Plantou Uaui Não se mudam nesta vida Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Não se mudam nesta vida Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Não se mudam nesta vida Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Não se mudam nesta vida Meninas, vão à escola Não se mudam com a moda Meninas, vão estudar Legenda Adriana Zanotto